Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin e estamos começando o 4º Episódio de Upan Nook Night. Para começar esse episódio, saindo do treino offline em Darasha, eu fui para o DP de Venori e fui comprar uma machete. Para que a gente vai usar essa machete? A gente vai fazer uma quest que é muito fácil, a gente só vai ter que enfrentar uma GS, que é para a gente conseguir uma Blood Herb, que no mundo estava valendo em mais ou menos uns 15k. Eu vou deixar para vocês o caminho e tudo certinho, é só acompanhar aí. Lembrando que eu estou fazendo essa quest level 26, então é necessário enfrentar uma GS, não é necessário matar a GS. Então como a gente é um Knight, eu já deixei full defesa e eu vou passar correndo, pegar a Blood Herb e voltar sem problema nenhum. Eu vou mostrar aí para vocês como é bem fácil e vocês podem vir aqui sozinhos. Se vocês até tiverem um pouco de receio, chama um amigo level mais alto, que uma GS, hoje em dia no Tibia, não é dificuldade nenhuma. E aí está a parte que a gente vai precisar da machete, tira esses matinhos, não desce nesse primeiro buraco, continua andando reto. E aí também não desce, dá a volta e nesse buraco aí vocês descem. É só ir reto ali, está vendo aquela escada ali ao norte? É aí que a gente vai enfrentar a GS. Na hora que eu subi eu percebi que não tinha GS nenhuma, até pensei que alguém poderia ter matado ela. E é só dar use nessa árvore aí e vocês vão pegar a Blood Herb. Nessa hora eu fui dar uma procurada, porque eu achei muito estranho no TGS e ela estava lá em cima, lourada lá para cima. Mano, nessa hora eu levei um susto na hora que ela apareceu, porque eu não esperava que ela estivesse ali. Eu pensei até que tivesse bugado, respawn, alguma coisa assim. E voltei para o DP de Venori e eu fui olhar que o valor não estava muito como eu esperava, mas eu vendia 13k e para mim está ótimo. Depois disso eu fui para Edrum e eu decidi começar as nossas Blasts. O que são as Blasts? São bênçãos que tu vai pegando em áreas do mapa, do Tibia, que te dão uma proteção na hora de tu morrer. Por exemplo, na hora que tu morre, se não tivesse Blast, tu ia perder a Backpack com teus itens. Tem chance de perder um item, perde XP, perde XP de treino. E fazendo essas Blasts, tu não vai perder praticamente nada. Tu vai ficar com a tua Backpack, teus itens, não corre chance de perder o item. O XP tu vai perder muito pouco, em vez de tu perder tipo 70%, tu vai perder 10, 20%. Eu não sei o número exato. Mas aí está o caminho que eu, na tela para vocês, é só acompanhar o mesmo caminho. E podem fazer a mesma rota, ou fazer a rota como acharem melhor. E falar o que eu escrevi certinho. É bem fácil, tu vai fazer isso daí em uns 15 minutos. Eu estava level 26, eu nem corria muito rápido. E eu consegui fazer por volta de 15 minutos. A parte mais chata em casa, o Rodum, que tu não... Que tem que falar com dois NPCs. Mas eles ficam bem perto um do outro também. E uma coisa que eu recomendo também, é que na hora que vocês forem fazendo as Blasts, dá uma olhadinha. Para ver se está dando tudo certo, para não precisar voltar caso tenha falado alguma coisa errada para o NPC. E galera, aproveitando que eu estou mostrando aí o caminho para vocês. Não está tendo muita gameplay, não precisa explicar muita coisa. Cara, eu quero saber uma opinião de vocês sobre o áudio. Porque no episódio 1 e 2 eu acho que o áudio estava bom. No episódio 3 eu acabei deixando o áudio muito baixo. E esse episódio eu aumentei um pouquinho. Eu quero saber como vocês acham que está esse áudio. Está bom? Porque daí eu posso manter essa qualidade sempre. Eu posso usar isso como uma base para os outros vídeos. E lembrando também, se esse vídeo ou essa saga está te ajudando de alguma maneira. Deixa o like aí. Faz um comentário do que você achou legal. O que dá para melhorar. Alguma dica de hunt. Pode me adicionar, falar dentro do jogo. Já tem várias pessoas que me adicionaram. E estão comentando sobre a série no meu chat do Tibia. Cara, isso eu estou achando muito incrível. E talvez ao longo da série apareça alguém falando comigo. Eu faço questão de mostrar. Porque, cara, eu achei muito da hora. Eu já gravei aí bastante episódios. Hoje eu estou postando o quarto episódio. Mas já tenho gravado aí até o episódio 8. Eu estou jogando todo dia por mais ou menos umas duas horas. E vocês quase sempre vão... Conseguem me encontrar aí logado. E pode falar comigo sem problema nenhum. Eu fico bem feliz. Achei bem da hora isso. Essa interação que a gente pode ter. E nesse momento eu já estava indo para Thais. Pegar a nossa última Blast. E lembrando que eu fui a pé para economizar tipo 500 gold. Se tu não tem essa paciência toda de ir a pé por cidade por cidade. Dá para ir de barco também. Vai para Thais. Pega a Blast de Thais. Depois vai para Carlin. Depois vai para Abdendril. E Casardum dá para ir pelo tapete também. Usando aquela pedra lá do templo. Tem várias opções e não precisa ser exatamente como eu estou fazendo aqui. Mas se você está acompanhando a série e está fazendo tudo certinho como eu estou fazendo. Cara, eu acho bem viável. Como eu gastei 15 minutos andando. Se for por barco vai gastar 10. A diferença nem é tão grande assim. E aqui em Thais para achar a última NPC. Lembra onde é que a gente foi atrás do burrinho? Na bruxa lá? É no mesmo caminho. Mas só que vai um pouquinho para a direita. Já vai ter... Já vai achar uma casinha bem fácil. E aqui a gente já estava quase chegando a nossa última Blast aqui. Que a gente vai pegar para o nosso personagem. Só subir essas escadas. Falar com esse NPC aí que parece um Monk. E... Beleza. Pegando todas as Blasts. Mas eu pensei qual é o lugar que a gente pode upar e tentar pegar um level mais rápido. Eu pensei em fazer algumas tasks. Mas como a gente estava com a task dos Minotauros. Eu decidi ir lá matar uns Minotauros e ver como é que ficava XP. Aqui nesses Minotauros eu achei um lugar bem interessante. Eu acho que o level 35 vai ficar bem mais interessante. Porque a gente vai ter o Esori. O Eshori. Que é uma mágica em área dos Knites. Level 35. Acho que vai dar um upgrade muito bom. Até porque a gente vai conseguir um machado novo. E aqui como vocês podem ver. Pouco tempo depois a gente pegou o level 27. Pegando o level 27. Continuei upando. Até que veio um... Outro player. Mas ele... Não me deu KS. Ele me perguntou quanto tempo eu ia ficar na Hunt. E foi bem tranquilo. Ele me respeitou. E... Daí eu acabei ficando mais um tempo nessa Hunt aí. Isso é uma coisa que eu acho legal mostrar no vídeo. E passar pra vocês. Porque mais de uma vez eu já fui caçar. E a gente chegou. E não estava nem aí. Foi matando os bichos. E... Sei lá. É meio chato, sabe? Eu sei que é um joguinho. Mas... O povo... Às vezes não respeita. E aí eu peguei o level 28. Bem rápido. E eu percebi que... Aí estava rolando uma Double XP. Eu só fui perceber depois de um tempo. Porque... Os Minotauros estavam dando bastante XP. E por isso que eu upei bem rápido. Talvez vocês... Vendo esse vídeo numa época que não está de Double XP. Demore um tempinho a mais pra upar. Mas... Ela continua sendo uma Hunt boa mesmo assim, tá? Recomendo demais vocês virem caçar aí. Até porque a gente vai ter que caçar 5.000 Minotauros. Aí eu já estava... Já tinha matado uns mil mais ou menos. De lá eu fui para o DP de Darasha. Deixei tudo que eu tinha... Todos os itens que eu tinha pego. Todo Gold. E decidi para Port Hope. Para que a gente comecei a fazer as... Algumas Tasks. É... O que são Tasks? Tasks são algumas missões que tem que matar... Uma certa quantidade de bicho. E completando essa quantidade de bicho. Você vai ganhar um ponto de Task. E... E uma certa XP também. Aqui é onde tu vai pegar a maioria das Tasks do jogo, tá? É... Fala para esse NPC. Hi. Task. Yes. Daí ele já vai te liberar. Para te escolher o bicho que... A criatura que tu quer começar a fazer as Tasks. Eu pensei em Tarântula. Pensei em Crocodilo. No final acabei pegando Mamutes e Badgers. Que tem no mesmo lugar. E... Na minha cabeça era a melhor opção do momento. É... Os Mamutes eles batem físico. É... Não são tão fracos. Também não são tão fortes. E... Como a gente consegue matar os Badgers também. Já seria duas Tasks em um lugar só. E eles dropam... Alguns itens que vale entre 1k e 2k. Então... Eu acho super válido. É... A gente vai matar os Mamutes em Svar Ground. É só pegar o barco em Venori. Que vocês chegam lá. Eu vou mostrar aí o caminho da Hunt pra vocês. É só ir... Pra esquerda. E... Depois ao Sul. É... Eu recomendo também na hora que estiverem indo no caminho. Vai matando todos os bichos. Tem alguns cachorros também lá. Mata os cachorros. É só matar 30 deles e vocês vão ganhar... Eu acho que é 1 ponto de Bestiary. 1 ponto de Charm, né? No caso. Essa é a Hunt. Vai ter Badgers. Vai ter Badgers, Mamutes e... Do que o necessário. Mas a Hunt se baseia nisso. Ficar rodando. Vai matando 1 por 1. Não tem perigo nenhum. O problema é que... É muito ansioso pro level 30. Eu vou comprar os 3. E aí tá o nome deles. Quanto de ataque. Quanto de defesa. Eu comprei os 3. Não tava um valor muito caro. É... Se tu seguir o tutorial certinho. Como a gente tá fazendo. Vocês vão ter dinheiro facinho pra comprar esses Axies antes do level. E saindo aqui do DP. Eu decidi voltar pra nossa Hunt de Mamutes. E pouco tempo depois a gente pegou o nosso level 30. Aí pegando o level 30. Eu fui obrigado a voltar pro DP. E pegar o nosso Axie novo, né? Então. Saindo da Hunt de Mamutes. Eu fui pro DP. Já botei o nosso Axie novo. E eu decidi fazer uma Quest. É a Barbarian Test Quest. Pra ela você... É... Tu vai precisar de alguns Runicombs. Compra 5 pra garantir. Porque... Pra cada vez que tu fizer essa primeira parte. Tu vai gastar um Runicombe. Fala pra ele. Hi. Test. Yes. Yes. Nesse momento tu já pegou a Quest. É só olhar aí no Quest Log. Que vai tá aí aparecendo. E depois fala. Hi. Mid. Yes. Tu vai gastar um Runicombe. E tu vai ter a chance de... De fazer essa primeira parte do teste. É só ficar dando uso nesse copo aqui. Nesse balde na real. E tu não pode desmaiar. Se tu desmaiar tu falhou. Então tu vai ter que falar com ele de novo. Hi. Mid. Yes. Tu vai gastar outro Runicombe. E tu vai fazer o teste de novo. Nesse caso eu precisei de... De dois Runicombs. Pra conseguir completar o teste. Depois tu fala pra ele Mid. E ele vai te dar um... Um chifre vazio. Tu pega esse chifre. E dá... Use nele no... No balde. E o chifre vai encher com o líquido que tem dentro. Depois disso vai... A gente vai ter que abraçar um Urso. Eu vou deixar aí na tela o caminho. É só vocês seguirem. É um caminho bem fácil. É só seguir ao Norte. E vocês já vão conseguir... Achar esse Urso. No caminho você vai ter Urso Polar. Vai ter o Lobo Branco. Alguns Mamutes. Mas é bem tranquilo. Chegando aqui é só usar o chifre no Urso. E depois... Dar um abraço no Urso. É só dar o... Use no Urso. Depois tu volta lá. Diz Hi. Be Rug. Yes. Nesse momento já vai dar Quest Log. E agora vocês vão ter que empurrar o Mamute. Pra empurrar o Mamute. Vocês vão ter que criar coragem. Então vocês vão ter que estar bêbados. É só ir ali no NPC do lado. Dizer Hi. Trade. E comprar um... Três copos de cerveja. Né? E depois levando esses três copos de cerveja. É só retornar lá onde é que a gente abraçou o Urso. Só que é um pouquinho mais pra esquerda. Não é muito longe de onde é que a gente achou o Urso. E... Aí nesse caminho vocês vão encontrar... Os mesmos bichos. Só que vai ter alguns Mamutes também. Se vocês correm mais rápido que os Mamutes. Não precisa nem matar. Porque não vai com... Não vai lurar tantos Mamutes assim. Aí é só tomar as cervejas. E dar a use no Mamute. Que vocês vão empurrar ele. Depois é só voltar pro NPC. Dizer Hi. Mamute. Yes. Deu. Vocês completaram a quest. Agora você já tem acesso a Arena. A Arena eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Porque esse vídeo já tá um pouco maior do que eu esperava. E... No próximo vídeo então a gente vai começar já fazendo a primeira parte da Arena. Obrigado por quem acompanhou o vídeo até aqui. Até o próximo episódio rapaziada. E valeu.